Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita recebe para um diálogo fraterno, esclarecedor, sobre um tema muito atual, que envolve todos nós, que é o nosso crescimento pessoal, essa busca que todos nós temos, o companheiro Isaías Claro, da cidade de Oswaldo Cruz, promotor aposentado, conferencista, orador espírita, escritor dedicado, dedicadíssimo à divulgação dos preceitos de Jesus e do Espiritismo por todo o nosso país. Seja bem-vindo, Isaías. Caríssimo André, caríssimo Gilberto, telespectadores, ouvintes, amigos, o meu abraço, a minha gratidão por esta oportunidade que se renova. É sempre muito bom estar no Visão Espírita podendo dar uma contribuição mínima que seja para o esclarecimento e para o crescimento das criaturas humanas, nossas irmãs em Cristo. Quando falamos de crescimento pessoal, Isaías, que é um trabalho que você está desenvolvendo, é bom que o nosso telespectador saiba que todo o trabalho do Isaías você pode ter acesso no YouTube. Digitar lá, Isaías Claro, contar com a colaboração do Google que você chega lá. Mas, o que é qualidade de vida? Eis uma expressão, sabe você, sabem os nossos telespectadores, que comporta muitas divagações. 90% da humanidade, André, são constituídos de pessoas fisiológicas. Segundo um psicólogo norte-americano, 60% da humanidade vivem em função do sexo, 30% vivem em função do estômago e 10% vivem em função do coração como órgão símbolo do sentimento e do intelecto. 90% de criaturas fisiológicas e 10% de criaturas psicológicas ou espirituais. Qualidade de vida para o fisiológico tem contornos próprios. Qualidade de vida para a criatura psicológica tem outros contornos. A criatura fisiológica é imediatista, utilitarista, organicista, ansiosa, estressada, dinheirista, vivem em função de uma rotina muito estreita. Para esta pessoa, qualidade de vida representará aquisição financeira, aquisição patrimonial, segurança e tranquilidade patrimonial financeira, a obtenção de títulos acadêmicos, poder deixar uma herança farta para os seus herdeiros, ausência de problemas, o menor número possível de situações desagradáveis. Agora, para a criatura psicológica e espiritual, qualidade de vida tem outra conotação. Qualidade de vida para a criatura psicológica depende da assistência, do atendimento às questões espirituais. Nós, quando adentramos a um corpo, começamos uma nova vida, temos aquela busca do desenvolvimento forçado e até estimulada pelo próprio instinto. A nossa sociedade, nós somos seres sociais e somos impulsionados a isto, ou seja, a esse desenvolvimento material, como se fôssemos ocupar a necessidade premente. Eu falo isso porque há um... Porque a sociedade é materialista e imediatista, ela não nos apresenta valores espirituais e a criatura vive em função disto. Pois não. Mas aí nós chegamos naquele ponto. Vamos lá. Hoje, nós temos no país 14 milhões de desempregados. É um país que vive um momento muito difícil. A par disto, somos otimistas e o país vai melhorar. Mas nós somos impulsionados a uma competição. Você vai disputar uma vaga de emprego, tem 10, 12, 14 candidatos. Você está na escola, para você passar de ano, você tem que fazer prova. Essas questões sociais ao qual nós estamos imersos, e eu dei dois exemplos muito superficiais, não acabam forjando e forçando um pouco essa questão muito material de disputa e de crescimento a ponto de nos afastar de uma percepção mais psicológica, mais espiritual? O espírito, quando reencarna, ele fica exposto, sim, a estes riscos. Até porque, sendo um ser social, o meio exerce uma influência muito grande. O espírito, para não sucumbir aos interesses essencialmente materialistas, terá que fazer um esforço muito grande para poder, mais tarde, sobrepor os interesses espirituais. Agora, você tem experiência bastante para perceber que a vida é generosa. Deus nos dá a infância para brincar, nos dá a adolescência para sonhar, nos dá a juventude para buscar, nos dá a madureza para consolidar. Mas, André, dentro do programa divino, chega um momento de crise. A famosa crise da meia-idade, em que o homem começa a se perguntar que rei sou eu? E a mulher começa, por sua vez, a se perguntar que rainha sou eu? Ou, o que estou fazendo aqui? O brincar na infância satisfaz a criança. O buscar, o sonhar na adolescência satisfaz o adolescente. O buscar na juventude satisfaz o jovem. O consolidar na madureza satisfaz a pessoa madura, do ponto de vista orgânico. Mas isto não é tudo. Deus instituiu algo que eu vou chamar de truque. Uma insatisfação crônica. Todos nós sempre ambicionamos mais. Por um período, levado pela influência do meio, pensamos que o mais que queremos seja de ordem material. Mas, uma vez obtido este plus, este a mais espiritualmente, vamos perceber que fica um certo vazio, uma certa frustração, um certo tédio, quando a pessoa começa a despertar. Eu atendo muita gente deprimida, com 50, 60 anos, porque teima em querer fazer dos valores até então vividos a razão para a sua vida. Mas, com 50, 60 anos, está chegando a hora de o espírito despertar para as coisas espirituais. E, se ele teimar, ele pode até se deprimir, inclusive, por ter uma escala de valores incompatível com o que a sua alma agora está requisitando para poder fruir paz. Não sei se estou sendo claro, lúcido. Está. Dentro disso, eu vou fazer uma troca de palavras e colocar uma questão para reflexão. Nós buscamos, por muito tempo, qualidade de vida. você está nos dizendo que depois de uma determinada idade ou de um determinado momento de amadurecimento, vamos deixar a questão da meia-idade agora, porque nós estamos chegando aos 80, né? Sim. Então, a meia-idade está ficando diferente. É, está mais para os 60. Está mais para os 60. Nós começamos a pensar numa vida de qualidade? Sim. Como podemos, como nosso telespectador, como nós espíritas, como nós com o programa Visão Espírita, vamos ajudar o nosso telespectador agora, mesmo que ele seja jovem, não esteja na meia-idade, mas é a hora de começar a pensar, conceituar uma vida de qualidade. sim. Eu posso dizer a mesma coisa usando uma expressão assemelhada. Boa vida, vida boa. Qualidade de vida, vida de qualidade. Qualidade de vida, nós obtemos aqui, materialmente falando, enquanto criaturas humanas, inseridas num certo contexto. Agora, vida de qualidade, dentro da conotação que estamos colocando, pede espiritualidade, o cultivo dos valores espirituais para que a nossa vida agora tenha uma outra qualidade, tenha uma outra motivação. Há, inclusive, uma página de Vinícius, que é um autor clássico, uma unanimidade no movimento espírita, já desencarnado, uma página com o título Alegria de Viver. E nesta página, Alegria de Viver, que tem muito a ver com qualidade, com vida de qualidade, ele propõe que o espírito precisa ter metas. ter metas. E juntando esse tema com o tema depressão, eu te digo, quanto mais pobreza de objetivos existenciais, mais exposição à depressão. Quanto mais riqueza de objetivos existenciais, transcendentais, espirituais, menos exposição à depressão. Então, às vezes, a qualidade de vida pode gerar depressão. Mas a vida de qualidade não gera depressão e pode ser um excelente estímulo a que não se entre nela. Você disse, no começo da nossa conversa, que 90%... São criaturas fisiológicas. Criaturas fisiológicas. Subdiafragmáticas. vivem em função do que está abaixo do diafragma. 90%. A gente come, bebe, faz sexo, procria, trabalha para manter tudo isso funcionando. E, recordando a música de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Fantástico. Essa música é fantástica. Tem muita gente que escuta e não percebe o que ele estava querendo dizer. Ele está falando exatamente dessa categoria de pessoas. Devemos entender que o pensamento como espírito, e aí entra o espiritismo, que nos diz que nós somos um espírito que temos um corpo e não um corpo que tem um espírito. Sim. Muda profundamente a lógica da reflexão que a grande massa da sociedade faz, que são como todos nós, espíritos encarnados. Essa construção, esse processo fisiológico, é uma questão natural do instinto ao qual nós somos impulsionados a, para depois pensar como espíritos libertos, ou precisamos já começar a treinar mais cedo, bem antes, e o espiritismo dá essa contribuição para pensar como espírito? A questão 780 de O Livro dos Espíritos, que está no capítulo que trata da lei do progresso, fala que o progresso intelectual vem primeiro, e o progresso intelectual depois prepara o progresso moral. Por isso, a vida é generosa e nos dá algumas décadas para que possamos cuidar do material, do profissional, do financeiro, do acadêmico, do fisiológico, não é pecado, não é crime, mas chega o momento que as conquistas intelectuais por si só não bastarão. A doutrina espírita, quando nos diz que pré-existimos em relação a um corpo e que sobreviveremos à morte, ela muda completamente o paradigma. As religiões que não enfatizam a imortalidade da alma como faz a doutrina espírita, pecam, ficam devendo com todo respeito na colocação. e mesmo nós nas casas espíritas precisamos enfatizar muito a imortalidade da alma porque ela muda o paradigma, ela muda o padrão, ela contribui de maneira poderosa para que percebamos onde estão os nossos reais interesses. Inclusive as nossas aflições, nossas dificuldades, lutas, dores, são grandemente atenuados quando meditamos nisto tudo em função da imortalidade da alma. Eu tenho no momento pouco mais de 60 anos de idade. Por mais que eu dure, não durarei outros 60. Eu tenho mais passado do que futuro nessa encarnação. e essa perspectiva muda completamente. Por mais que eu sofra, por mais que eu me desiluda, por mais que eu me decepcione, eu me decepcionarei por alguns anos mais, porque daqui a pouco estou retornando para a pátria espiritual. Deveríamos, pois, André, dar uma ênfase grandiosa no tema imortalidade da alma. Paulo de Tarso, e ainda nós vamos insistir um pouquinho mais nesse contexto de que conviver as duas situações é importante, e isso que você colocou é maravilhoso de que nós precisamos realmente enfatizar isso na imortalidade, mas Paulo de Tarso faz uma assertiva. É preciso viver no mundo sem ser do mundo. Sim. Como buscar esse crescimento pessoal vivendo do mundo sem ser do mundo? Trabalhando o desapego, trabalhando o desprendimento, trabalhando, vivendo e trabalhando com a certeza da transitoriedade da vida carnal. Com a certeza de que aqui estamos de passagem, porque uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser. Estar é circunstancial, ser é substancial, ser é essência, estar é contingência. E o evangelho, segundo o espiritismo, na mesma linha de raciocínio de Paulo, o apóstolo, nos propõe que estando no mundo, vivamos como o mundo nos propõe isto. Salvo engano, está no capítulo 17 do evangelho, o homem no mundo, vivamos como todos, domingo, a família se reúne, estejamos juntos com a família, o programa é um churrasco, estejamos um churrasco, não há mal nenhum frequentar shopping, restaurante, uma viagem de turismo, de lazer, se apetecer, vai pescar, esteja com os amigos, dentro de um certo equilíbrio, tudo é perfeitamente compreensível e aceitável, mas que em tudo diz-nos o evangelho na esteira do pensamento de Paulo, que tudo isso façamos nos reportando a Deus. Esse crescimento, essa forma de crescer em busca do crescimento pessoal, que é o tema, que é o tema de um dos seus trabalhos, dizem, sim, leva uma mensagem, leva uma ideia, uma proposta, qual é o centro desta mensagem que você busca passar em busca do crescimento pessoal, porque às vezes as pessoas podem estar entendendo isto como algo motivacional e é motivacional, como algo empresarial e existe o lado empresarial, e o lado espiritual desta mensagem? Questão muito pertinente à semelhança das anteriores. Para responder a você e aos nossos telespectadores, eu sugiro a você e a eles que recordemos a cruz do Cristo. Duas traves formando uma cruz. A trave horizontal é menor que a trave vertical. As criaturas fisiológicas invertem o tamanho das traves. É uma trave horizontal muito grande, dando ênfase às questões imediatistas e uma trave vertical muito pequena. O que era para ser uma cruz se transforma numa gangorra. Daí a oscilação do humor nas criaturas humanas. A cruz do Cristo é composta de uma trave horizontal que cabe exatamente os braços estendidos, nada mais como a dizer-nos sem palavras que devemos materialmente contentar com o necessário, contentarmos-nos com o necessário. Agora, a trave vertical não tem limites. Pode ter o tamanho que for e quanto maior, melhor, porque nós vamos aprofundá-la na terra e quanto maior, mais a nossa mente estará colocada acima das conjunturas terrenas que os nossos telespectadores observem a cruz do Cristo. O que o Cristo está nos dizendo? que materialmente o necessário, aliás, questão 715 de O Livro dos Espíritos e seguintes, necessário e supérfluo. Agora, que atendidas as necessidades humanas, nós encontremos tempo para enfatizar o que é espiritual. Então, a minha palestra objetiva dizer para o jovem, estude, trabalhe, cresça, aprenda, estruture-se, mas ela também objetiva dizer cresça em amor, cresça em humildade, cresça em tolerância, cresça em compreensão, cresça em paciência, ou seja, cresça evangélicamente, porque crescendo espiritualmente, nós conseguimos enfrentar e vencer as vicissitudes da vida. No capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador está dito para elevarmos a nossa resignação ao nível das nossas provas. Ou seja, se eu crescer em paciência, se eu crescer em amor, para citar agora dois valores espirituais, crescendo em amor e paciência, eu estou mais capacitado a enfrentar os desafios existenciais. Essa busca que é tão intensa no crescimento pessoal, nós temos observado e é perceptivo um certo distanciamento da sociedade ou de muitas pessoas das religiões. Sim. Nós temos observado que a crença em Deus permanece, apesar que as atitudes são muito distantes de qual é o Deus que se crê. Sim. E esse distanciamento, essa busca incessante, esse comprometimento intenso com esse crescimento pessoal, parece que em determinados momentos afastam ou distanciam as pessoas das religiões, os espíritos das religiões. Como convergir crescimento pessoal e crescimento espiritual simultaneamente? Vou responder com duas sentenças do Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos dar a César o que é de Deus. é preciso que a criatura tenha discernimento, equilíbrio, sensibilidade e perceba até onde ela deve se comprometer com as questões humanas e a partir de que instante ela precisa se voltar para as questões espirituais. E a outra sentença do Cristo busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A criatura fisiológica inverte. Ela busca primeiro todas as coisas humanas na esperança de que a última hora no último fôlego de vida as coisas espirituais lhe sejam acrescentadas. as criaturas espirituais obedecem o comando do Cristo busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua espiritualidade e o mais o será acrescentado. Às vezes eu atendo deprimidos por desemprego e eu digo para o deprimido desempregado como está a sua relação com Deus. Ele está esperando arrumar emprego para depois cogitar de Deus. Atendo doentes do corpo eles primeiro estão esperando a cura do corpo para depois cogitar de Deus e assim vai. E eu proponho para eles faça o contrário busca já a espiritualidade e a espiritualidade vai te equipar com os valores necessários para que você enfrente e supere o desemprego a doença os vários problemas existenciais. Então Deus primeiro no livro Caminho Espírita de Emmanuel e Chico tem uma mensagem com esse título Deus primeiro está com dor de dente vá no dentista mas pense em Deus primeiro está indo ao mercado vá mas Deus primeiro Deus em primeiro lugar sempre e se eu tiver mais 30 segundos eu trago a questão 1 do livro dos espíritos que é Deus Deus e a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas termina aí mas eu vou me permitir agora desdobrar que é Deus Deus e a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas boas que queremos para as nossas vidas com esta mensagem o programa visão espírita agradece ao Isaías claro pela presença pela dedicação pelo carinho que teve conosco em trazer esta mensagem de excelente valor para nosso crescimento pessoal somos gratos Isaías pela sua presença agradecemos a você telespectador por estar conosco sua mensagenzinha final para o nosso encerramento meu abraço a você ao Gilberto aos telespectadores dizendo que estamos na terra para evoluir para crescer e as vezes as dores as tribulações são exatamente o êmulo o estímulo que precisamos para crescer haja o que houver continue crescendo fazendo de Deus o tema central de sua vida até o próximo visão espírita de sua vida